Meu coxo, meu coxo salvou. Meu coxo, meu coxo, meu coxo. Meu coxo, meu coxo, meu coxo, meu coxo, meu coxo. Eu achei que você daria um tiro, ganha pedra, mas não deu pra ganhar pedra. Talvez não ganhe. Só você aguardar que suas pedras vai tudo ganhar. Dá a dama, você pega o meu pé de volta. Nossa, quer esse aí? Pra comer? Por que eu quero isso tanta de pedra? Por que eu quero tanta de pedra? Não preciso tanta de pedra, não. Só preciso da minha dama. Eu só preciso da minha dama. Como é minha dama? Isso não é piranha, isso é dama. Isso não é piranha, isso é dama. O nome disso aqui é dama. Aquela que eu botei lá é dama. O nome daquela é dama. O nome daquela merda lá é dama. O que é com a minha pedra? 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 Mas eu deixei a sua minha pedra. Não, não, não. Eu não gosto de ficar pesando a pedra no chão. Eu trabalhei a vida toda. Não fiquei muito? Você vai ficar agora com dois dias de serviço? É. Mas eu não sabia, não? Doidice isso, cara. Você que sai, cara. Deixa a sua minha pedra.